E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Review desse jogo aqui ó, Brasil! Lançado em terra tupiniquim pela Mipo BR, do designer Zé Mendes É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali no máximo uns 100, 120 minutos Isso depende muito do tempo que as pessoas levarem pra cumprir os seus objetivos E as mecânicas são, colecionar componentes, construção de peças ou baralho, tabuleiro modular A locação de trabalhadores, controle e influência de área É mais influência de área Gestão de mão e jogadores com diferentes habilidades E qual é a pegada do jogo? Cada um é um monarca dentro daquele contexto histórico Então você vai escolher o seu personagem daquela época e vai desenvolver a sua civilização Utilizando a história do Brasil Então se você tá cansado de jogar aqueles jogos de civilização que só tem Roma, Mesopotâmia, Babilônia e tal Chegou a hora de jogar uma parada diferente O Brasil é um jogo de civilização ambientado na nossa história Mas antes de ir pro bloco 2 Deixa eu te falar uma parada rápida aqui Nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG Escolha qualquer um dos 3 planos que já tá ajudando a gente absurdamente E lembrando que assim que você se torna um apoiador Você vai participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp E de sorteios mensais aqui no canal Então vai lá, procura a gente e fortalece a nossa criação de conteúdo E eu não posso deixar de agradecer também a nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online sensacional Você vai comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo E despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E tá vendo a coleção nova por aí, hein? Fica ligado, só produto de qualidade E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre lá vanguarda Procurando um monte de componente irado, bacanudo Pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve Já dá aquele joinha da confiança Bora pro bloco 2 Dependendo do número de jogadores, você vai ter uma configuração de mapa Eu tô jogando a 6 platina pra dois jogadores Esses marcadores de capital aqui vão ser embaralhados e vão ser distribuídos Um deles diz quem é a primeira ação Que é o primeiro jogador que vai começar E diz também qual é o recurso que ele ganha Ele vai ganhar uma madeira Então ele vai ser o primeiro jogador Que vai pegar uma madeirinha aqui que eu vou botar aqui com o Pedrão Outro jogador vai revelar o dele Ele pode escolher qualquer um dos recursos e fica pra ele Esse marcadorzinho normal pode ir embora Esse fica pra marcar quem é o primeiro jogador Cada jogador vai receber duas cartas de missão de cada era Da primeira, da segunda e da terceira Você vai chegar aqui, ó Vai olhar elas E vai escolher uma de cada pra ficar pra você Isso aqui é importante Porque quando você cumpre uma missão dessa Você muda a era E quando você cumprir a missão da terceira era O jogo vai acabar Lembrando que é bom você escolher essas missões de acordo com o poderzinho, né Do seu personagenzinho aqui No caso eu tô jogando com um pedro de segunda O turno de cada jogador é bem simples Não tem mistério Você vai fazer as suas ações, né Você vai escolher uma ação pra fazer Aí basta você pegar o marcador da era Na primeira era, segunda e terceira era Pegar e alocar no arco que você quer fazer É só isso Quando alguém cumprir a missão da primeira era Esse marcadorzinho vira um bônus Que você vai colocar aqui embaixo Em algum lugar que você queira E você passa a usar o marcador da segunda era E vai rolar a mesma coisa Fez a missão da segunda era Pega, joga aqui pra baixo Fez a missão da terceira era Pega, joga aqui pra baixo E o que você faz depois da fase de ação É a fase de movimento Se você, por exemplo, tiver uma unidade militar sua aqui Você pode chegar, mover ela pelo tabuleiro Existem ações extras de movimento Que vai depender se você liberar ou não Nos poderzinhos que tem aqui E como é que funciona cada ação? Toda a dinâmica do jogo tá em cima do seu tabuleiro Aqui em cima você vai ver o que você pode construir E em qual tipo de terreno você pode botar aquela construção Você vai liberando suas unidades militares E aqui você vai ganhando pontos de vitória Aqui você vai criando seus palácios E ganhando novos poderes E aqui você vai liberando upgrades Para as ações que você for selecionar Então nessa primeira ação aqui Você pode construir uma unidade militar E pegar uma carta de combate Que é essa carta aqui Que vai te dar algum poderzinho durante o combate Pode ser alguma coisa que você pague pra ganhar Ou pode ser elemento pra você poder jogar Ou um bônus pra somar com a força da sua unidade Na hora do combate O upgrade dessa ação É você ganhar mais uma unidade militar Você poder fazer mais uma unidade militar E pegar mais uma carta Lembrando que pra fazer unidade militar Você precisa pagar os recursos que tem aqui embaixo Não é uma mata não E quando libera Ele te diz quantos pontos de vitória você tem O ponto de vitória que ela vale É o ponto de combate dela Então por exemplo Os soldadozinhos aqui Que são os mais fraquinhos São dois pontos de vitória Você liberou ele Ele vai em dois pontos de combate As opções que estão aqui embaixo Elas passam a avaliar Quando você muda de era e ativa A ação do quadro Você pode chegar aqui e comprar um dos quadros Esses quadros são importantes Eles vão te dar poderes especiais E vai valer muito ponto de vitória No final do jogo Só que eles tem um custozinho meio salgado Você tem que se preparar pra isso Quando você faz o upgrade Você ganha desconto na hora de comprar um quadro A ação de construir Você sempre pode construir Adjacente a uma construção sua Então por exemplo Aqui na minha capital Eu quero construir aqui nessa área de madeira A área de madeira me permite construir Esses dois tipos de construção aqui Aqui ele me diz O recurso que tem É o martelinho Esse martelinho aqui Às vezes confunde a galera Mas é o martelo Da ação de construção Então quando você chegar E alocar aqui Você já tem o martelo Basta pagar o recurso E construir Aí pra construir é simples Você vem aqui Pega o taiozinho Esse taiozinho aqui Tu constrói aqui E já põe Os dois recursos Que ele te dá aqui em cima A partir desse momento Você pode usar esse recurso Num jogo você vai ter recurso Em cima dos seus taios E recursos que você ganha aleatoriamente Que você guarda aqui Em cima do teu personagenzinho E na hora que você tiver que pagar alguma coisa Você pode retirar ele daqui Ou pode retirar daqui Quando esses recursos acabam Você já usou tudo ali A única maneira de voltar recurso pra cá É com a ação de reformar Que tem aqui Só que essa ação de reformar Ela pode fazer duas coisas A primeira dela É produzir novamente o que tem ali Então se eu boto aqui Na ação de reformar Eu escolho uma delas Lembrando que você pode ter em vários lugares Você vai escolher uma só E vai produzir de novo nela ali A outra ação é Ao invés de você fazer isso Você flipa Ela Pro outro lado E ela só fica Um upgrade Do que ela era antes A partir de agora Ela faz madeira E dá ouro Você pega um recurso de ouro Um recurso de madeira E coloca aqui tranquilo A ação especial É você pagar um recurso a menos Pra poder fazer o lance de reformar A ação de manufatura É você pegar os seus produtos aqui E dar uma melhorada O que significa isso? Quando eu venho aqui Eu posso pagar duas madeiras Pra pegar esse cubinho E escolher um local Que tenha cubinho E colocar Pra ativar O upgrade É nessa ação Que você vai começar A tirar os marcadores daqui E colocar aqui embaixo Pra fazer a ação extra E o custo Tá aqui embaixo De cada um E eles vão dando Ponto de vitória Aqui ó Delícia Se você conseguir desboliquear Tudo no final do jogo Cada cozinha dessa Vale ponto de vitória O porto É uma ação que você vai E você pega Um dos recursos quaisquer E fica pra você Se ele tiver upgradeado Você pega uma carta de ouro Que traz uns benefícios bacanas É a última ação do mercado Onde você vai poder Trocar coisas Trocar elementos Pagar ouro E por aí vai Depois que você fez Uma dessas ações Dos arcos Você pode mover Como eu falei anteriormente Então você tem aqui Não importa quantas unidades Você tem Você só pode mover Uma delas Então se eu tiver Essa e essa Eu só tenho que escolher Uma delas pra poder mover Quando eu movo Pra um hexágono Onde tem um ponto de interrogação Eu vou revelar O que tem ali Nesse caso Ele me deu Um ourozinho Pra ficar de boa aqui E esse hexágono aqui Sai fora E isso aqui Passa a ser um espaço Pra eu construir Nesses espaços Com interrogação Pode haver Algum tipo de confronto Como por exemplo Aqui ó Uma bandeira Ela tem cinco de força Pra você poder combater Você tem que ter Uma soma De pelo menos cinco Que é o ponto de vitória Do seu exército Da sua unidade Mais as cartas De combate Lembrando que Unidades maiores Dão mais pontos De vitória Ou seja São mais fortes Quando você derrota Esse tile Você fica com ele Pra você E ganha o recurso Que te dá aqui embaixo E esses tiles Vão ter várias coisas Diferentes Tem umas de pesquisa Que você pode descobrir Novos bichos E tal E aí vira a pontuação De set collection Quando você cumpre Uma missão Independente do nível Nível 1 Nível 2 Nível 3 Eles dizem aqui O palácio Que você pode liberar E você tendo a condição Você vai começar a pegar Esses palácios Aqui e colocar No seu tabuleiro A alocação pode ser feita Em qualquer terreno Que você pertence Então se você pegar Colocar aqui Tá colocado ali O palácio E você passa a ganhar As informações Estão liberadas ali Você pode me questionar Que tem um monte de palácio Para só 3 cartas Mas existem condições No jogo Que você pode pegar Mais cartas de missão Cumprir mais missões E liberar mais palácios Quando o primeiro jogador Completar Uma missão de nível 3 A rodada é completada Então se o primeiro jogador Completar de nível 3 Todo mundo vai jogar Mais uma vez Se o terceiro O segundo, o terceiro Ou o quarto jogador Completar O jogo acaba ali Aí você vai pegar Um bloquinho que tem ali Anotar todos os pontos Que você tem E quem tiver mais pontos Ganhou Qual é a minha dica Para quem vai jogar Brasil Pela primeira vez Fica ligado Nos seus objetivos Você tem que cumprir Os objetivos Para poder ganhar o jogo Então tem que ficar ligado Naquilo ali E tenta otimizar Os objetivos Com o poder Do seu monarca Do seu nobre Que está jogando com você E lembre-se Você tem que saber Gerenciar seus recursos direito Saiba qual é a ação Que você tem que fazer Para pegar o recurso correto Para poder desencadear A alocação ali Das suas ações De maneira correta Se você errar Você vai acabar perdendo um tempo Porque você não pode repetir A ação no mesmo turno Então você vai ter que ficar Indo e vindo Indo e vindo Fica ligado nisso Tanto é traçar uma reta Até o seu objetivo Pô, preciso pegar Madeira Para construir o bagulho do café Para ter café Para cumprir o objetivo Para construir não sei o que Para expandir não sei o que Não sei o que Você precisa fazer Essa sua linha de raciocínio E o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota 8.8 Eu gostei muito do Brasil Tanto mecanicamente Como as mecânicas Foram aplicadas no jogo Como no tema Como o jogo foi criado Como o jogo foi desenvolvido Teve consultoria de historiador Para poder escrever tudo direitinho Muito maneiro Todo o processo De desenvolvimento do jogo E por que Que ele bate de frente Com os jogos de civilização Que tem lá fora? A maioria desses jogos Tem partidas muito longas E quando tem partidas curtas Como no Civilization New Dawn Você não se sente ali Evoluindo a sua civilização No Brasil não Você vai evoluindo O seu tabu Você vai liberando Vai ganhando ponto de vitória Vai agilizando as suas ações Vai ganhando bonificação Dependendo do tipo de ação Que você fizer Você se sente evoluindo Você se sente desenvolvendo Uma civilização Você se sente explorando Pelo mapa Caminhando com as suas tropas Desvendando os lugares Construindo coisas Expandindo o seu reino Então é um sentimento Que as vezes você não tem Em jogos mais rápidos lá fora E comparando o Brasil Com os outros Por ele ter esse esquema De você cumprir o objetivo Da Era 3 O jogo da Outrigger De Endgame Ele não é um jogo Muito demorado Para essa categoria de jogo Que é jogo de civilização Que é um jogo 4X Então ele me chama a atenção Por isso Porque é gostoso de jogar Você pode chegar assim E jogar duas partidas No mesmo dia Que vai dar de boa Dificilmente você vai fazer isso Com outro jogo de civilização Porque vai ser uma partida De 2 horas e 40 3 horas e meia de jogo Vai ser bem demorado Uma partida de um jogo De civilização mais trabalhado Só com esses mais antigos O Brasil Ele está ali Ele te ajuda a desenvolver Você se sente desenvolvendo Você se sente expandindo As vezes não rola Tanto combate Quanto você acharia Que fosse rolar Essa seria a minha única Crítica Não sei se negativa Ao jogo O confronto É uma parada Que não vai acontecer Tem mapas Que ele dá a classificação É que o confronto Ele vai acontecer Mais vezes Pelo tamanho do mapa Mas é algo Que não entrou Na minha cabeça Que não passou Pra minha cabeça Tipo assim Ah eu vou construir Pra entrar em conflito Com outro jogador Não é uma coisa Que valia a pena Pra mim Porque a partir do momento Que eu vou me concentrar Em entrar em conflito Com outro jogador Eu vou estar deixando De fazer Alguma coisa importante Pra cumprir o meu objetivo De ganhar o jogo Então é a única coisa Que eu achei Que não ficou Tão maneira no jogo Não vale tanto a pena O Exterminate Dos 4x Dos jogos Que é explorar Expandir E exterminar O exterminar Não tá tão maneira assim Não funcionou Mas tirando isso Todo o resto Tá muito bacana Eu achei muito irado O lance de você Ir nos tiles Que tem um ponto de interrogação E cada um Se é uma parada diferente Aí você pode descobrir Um tipo de animal Que vira 7 collection De pontuação Você pode descobrir Uma bandeira E combater essa bandeira E ganhar ciência Eu achei bem bacana Achar novos recursos Novos vejos de ouro E tal Eu achei isso Muito legal Bem bacana mesmo Força você A andar pelo mapa Tá Então o jogo Ele pega um pouco Nesse lance do conflito Que é uma parada Que pra mim Não encaixou Sacou? Mas ele ganha Em todo o resto Eu acho muito bacana O lance dos quadros De você ter Aquelas relíquias Dos quadros Que vão te dar Um poderzinho especial É como se a sua civilização Desenvolvesse cultura Sabe qual é Ai ai eu tenho um quadro Esse quadro me dá o poder tal Esse aquele outro quadro Me dá o poder E tal Eu acho isso muito maneiro E é uma parada Que muita gente ignora Porque nem todo objetivo Pede pra você ter quadro Mas o quadro é fundamental Pra você ter Pra você potencializar Suas ações E ganhar ponto de vitória No final Então o que eu posso dizer Pra vocês Que o cenário nacional Tá em festa A gente tem um segundo jogo De designer brasileiro Bombando Sensacional O Brasil A gente vem numa série Do Cosmos também Do Paper Danions Do Cartógrafos Fazendo festa lá fora E pra mim o Brasil É muito importante Nesse momento Em que o nosso país Brasil É motivo de piada Lá fora Então a gente poder ter um jogo Com o nome do nosso país Sendo vendido no mundo inteiro E chamando a atenção No mundo inteiro Pra quem gosta de jogo de tabuleiro É muito importante É muito importante Pra essa virada Que a gente tem que dar Nesse ano de 2022 De parar de ser piada No exterior E passar a ser visto Como um porra Um país de gente maneira De gente bacana Um porra Um trabalho bacana Meu irmão A arte do jogo é linda Vocês viram alguma coisa No bloco 2 aí Eu vou tirar umas fotos aí Vou jogar ele mais vezes Vou botar no Instagram A arte do jogo é sensacional Vai fazer sucesso No mundo inteiro Já está fazendo Sucesso no mundo inteiro Então Zé Parabéns pelo trabalho Parabéns pelo produto E por representar O nosso Brasilzão Rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Se inscreva Dá aquele joinha Pra fortalecer Compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo Forte abraço Se for sair de casa Mete máscara Que o bagulho voltou Minha morte está zoada Por causa dessa porra aí Que o bagulho está voltando Frente que aí Mete-lhe a máscara Tamo junto Valeu